Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre as taças O pessoal me pergunta muito sobre as diferentes taças que eu uso Eu tenho aparecido muito nos vídeos com essa taça aqui, que é a taça ISO Já já eu vou explicar pra vocês qual é a aplicação dela Mas em modo geral, quando a gente começa a beber vinho A gente geralmente começa pela taça de vidro por conta do custo Uma taça de vidro hoje tá custando aí R$10, R$8 Essas taças aqui que eu tenho, essas três aqui são de cristal Qual é a diferença do cristal pro vidro? O cristal é poroso e retém melhor os aromas Traz uma degustação muito mais apurada, vamos dizer assim Sobre os tipos de taça, tá? Eu tenho aqui uma taça Bordeaux Tenho uma taça ISO E uma taça Borgogne Quais são as diferenças dela? Essa taça aqui, ela é mais indicada Pra vinhos como Cabernet Sauvignon, Merlot Carmener, Malbec Essa taça aqui, que tem o Bojo Maior A área mais indicada Pra vinhos mais, mais leves Pinot Noir Chihá Gamé Talvez Por que? Porque ela precisa de uma área maior Pra conseguir expressar, pra conseguir retirar do vinho os aromas Quando uma pessoa me pergunta o que eu indico Ah Lucas, tu indica qual taça pra mim comprar Eu indico sempre a Bordeaux Por que? Que é uma taça básica E ela vai abranger todo tipo de vinho Inclusive vinho branco Espumante Tomar um espumante nessa taça aqui Vai beber bem espumante Se tu beber um vinho branco nessa taça aqui Tu vai beber bem um vinho branco Então ela é muito mais versátil do que a Bordeaux A taça ISO Que é a menorzinha Ela serve pra todo tipo de bebida Só que é uma taça pra degustação Por que? Porque tu consegue direcionar melhor No teu nariz O Bojo da taça Tu consegue direcionar Um lado do nariz Do outro lado do nariz Todo o nariz Tu consegue direcionar melhor Só que Ela é usada Só pra degustação Pra se tomar um vinho Na mesa Não se toma Com a taça ISO A marca Riedel Tem uma taça de vinho Pra cada tipo de uva Eu acho bacana Acho legal A taça consegue extrair o melhor De cada uva Mas acho demasiado Acho que não é necessário Tá bom pessoal? Espero ter ajudado Curta aí Comente o que vocês acham Tá? Até a próxima Tchau Tchau